Eu tava conversando com o Joker e tava com dois Charts da igreja Dois Charts da igreja, um é pra counterar Space Animals E o outro é pra counterar Charizard Counterar Space Animals, ele tá de novo, é nosso É... Uuuuh, belo combo Ok, isso, ok, nossa, é Dando back air, será que ele vai buscar o Snake lá fora? É que é muito pesado, é isso Uuuuh, belo tech E o Joker conseguiu o Redboard ali Ele só não conseguiu fazer um bom DEI no Nerd do Joker, né? É, mas... Acho que se ele tivesse conseguido fazer um DEI pra cima ali, ele... Uuuuh, boa jogada com o primeiro ali Nossa, tem toda a escala fora Vamos ver se ele vai voltar Ah, é, boa, né? Isso, boa Mas tudo bem, tudo bem Uuuuh, o Joker quero dar mais... Forçou Opa, boa Boa Aaaaaaah Pelo próprio filho E a mina atrapalhou ele, nossa O próprio filho O próprio filho O próprio filho atrapalhou E foi lá bater, velho Acho que a range do Ferner é muito grande Deve ter pico ali É... Mas dá Belo combo aí do Aphra Do Aphra, não, do Joker Acabaram de falar Aphra aqui A gente voltou A gente voltou O Red Ward O Red Ward Ele sabe né O Dair Ah, e agora eu vou tec Mas ali o Dair do Meta Knight ali no... Do APBZ Que... Não tira É... É muito ruim Então, por isso tem que ser o Nair pra quem não sabe Opa O Nair É, o Nair Não tira Ele vai colar o C4 Dair E agora a gente não Red Ward O Rai Ele tá É a chance do Rai tirar um game aí do Joker e quem sabe ser o desempate dele. É, pode ser a chance dele. Lembrando que a última vez que o Joker usou o Charizard não foi repetitivo. Cara, eu sou ruim nesse jogo e eu ganho Charizard. Essa é a comparação. A comparação é o MCS, é muito ruim nesse jogo. Conseguiu o Tech Chase. Desculpa, não busco o poder. Não conseguiu. Agora eu estou acertando. Head Guard com o Charizard. Que isso? Que isso? Não consegue descer. Consegue derrar. Olha! Nossa, boa! Rai aí com fotos. Toma uma granada. Boa, boa! Essa granadinha aí na shield é a lá, bro. Você pula aí e abre a shield. E só o cara vem e bate e toma. De novo. Ah, você pegou. Fafou. Fafou. Fafou legal. Opa! Fafou dormiu. Botou a C4. C4 tá lá. Tá na rasa. Fafou. Tenta na rasa. Fafou. Agora tentando fazer o Jack Chase. Tomou o Smash. Fafou. Nossa, Fafou tudo errado. Opa, tomou. Olha, o Ryan consegue fazer uma pressão. Mas a da Punish Game. O Punish Game é burro. Agora ele vai ter uma quantidade de a gente... Dá o... Dá o... Conseguiu matar. Não precisou. E aí é porque esse é o motivo que o Joker é graduado na Escola de Direito Foca. Tá representando. Tá representando. Tá representando aí, ó. Tá representando aí, ó. Dá mais um TCDI aí na piscina, que é sensacional. Conseguiu conseguir um bom region. Ah, ele deu um touch. É estilo de over-joke. Tentando intimidar o oponente no hot spot. Ih, colocou pra dormir. C4. Tá tranquila com as possibilidades aí no high agora. Não, não. Só isso que ele chegou aqui. Agora estou com as possibilidades. Ooh! O que precisou? Estava com o meteor mesmo. Cê viu sabe que coisa da hora, né? Esse moleque aí, ó. É uma revelação aí, olha. Boa, boa voltada. Cara, último estoque para os dois. E aí, o que você acha? Acho que a gente está começando a criar o nosso professor pro aqui no Brasil. Professor pro brasileiro. E agora? Voltou, voltou. Voltou, voltou. Isso aí, nossa senhora. Boa, boa. Mas não dá nada. Mas não dá nada, ele ficou. Ai, o shoot dele ficou muito difícil. 2x0 jokes. Quase.